Fudeu carai, MC trainha, é o brabo de Recife, oh my Me bati com a mina, toda assanhadinha, me fez um convite pra fumar uma coisinha Toda chapadinha, ela quer dar uma sentadinha Cai de praia de praia aberta e dá aquela encachadinha Cai de praia aberta e dá aquela encachadinha Cai de praia aberta e dá aquela encachadinha Cai de praia aberta e dá aquela encachadinha Vai tá e para, vai tá e para Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se baixaram E vivia mais uma no John Jones Não, não, não tem jeito Me bati com a mina, toda assanhadinha Me fez um convite pra fumar uma coisinha Toda chapadinha ela quer dar uma sentadinha Pai de praia de praia aberta e dá aquela encaixadinha Pai de praia aberta e dá aquela encaixadinha Pai de praia aberta e dá aquela encaixadinha Pai para, vai, vai, para Pai de praia aberta e dá aquela encaixadinha Pai de praia aberta e dá aquela encaixadinha Pai para, vai, vai, para Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se baixaram E vivia mais uma no John Jones Não, não, não tem jeito